Pessoal, entrei agora no treinamento, já tô, agora não né, desde de manhã né, módulo 1, 2, tô indo pro módulo 3, top, top o curso tá, tá valendo a pena mesmo, não tô ganhando nada pra falar não, tô, primeira vez que eu tô, tô aqui ó, status fit, eu sou um personal trainer, daqui de Linhares no Espírito Santo, e é a primeira vez que eu tô dentro de um curso que eu sinto que realmente vou tirar minha empresa do papel e colocar ela online, na verdade tirar ela do presencial e colocar online, porque ele segura na sua mão passo a passo, te ajudando, te ensinando, eu tô gostando demais, hein, e inclusive entrei pro grupo VIP dele, porque vi que vale a pena, o cara é fera, se você tá com dúvida, é agora é a hora, tá bom, e eu não tô recebendo um real, nem sou, nem conheço ele. Tchau, tchau.